Salve, salve, Rádio Black Sampa, chegando com vocês aí Cesar Tex, estou meio fantasma aqui pra vocês, fantasmagórico, certo? Já estou melhor agora pra vocês, se liga aí, Rádio Black Sampa, esse é o programa Os 10 Independentes na cena, onde a cena independente toma conta da Rádio Black Sampa na noite, certo? Você aí que tem seu grupo independente, é muito fácil participar Só trocar uma ideia com a gente, mandar o link pra gente do seu videoclipe e a gente vai passar o seu som aqui, certo? Troca uma ideia comigo no WhatsApp, o WhatsApp tá aí na tela, você pode conferir aí Só mandar um salve pra mim e a gente troca aquela ideia pra pôr seu som aqui na Rádio Black Sampa, falou? Certo? Então é isso daí, o programa é muito legal A gente rola o seu videoclipe, a gente rola o som durante a semana toda Até quarta-feira que vem, onde vai rolar os próximos 10 Independentes E ainda um dos 10, desses 10 que estão aqui na tela, aqui no fundão, aqui ó Você vai ver, um deles vai ganhar um voucher de fotografia no estúdio profissional É, fechado com a minha parceirinha lá, a Sara da Downtown É, estúdio Downtown, você vai colar com a gente aí E vai lá fazer sua fotografia profissional junto com ela É, ajudando a cena independente, a Rádio Black Sampa, hein? E como é que faz pra ganhar esse voucher? A sua galera tem que entrar nessa live e votar Votar é só comentar com o nome do seu artista preferido Pode ser um desses aqui, ó, que tá aqui Certo? Eu vou sair da frente aqui pra ver os outros também, ó Se liga? Então, um desses, você pode votar É só escrever o nome dele num comentário E também compartilhar com o nome dele Também vale voto Cada pessoa pode votar e compartilhar quantas vezes quiser Certo? Espero aí que vocês façam o trabalho E vamos pra cima Defesa verbal já tem voto aí, ó Se liga aí, certo? Quero ver quem que vai votar em quem aí, ó Defesa verbal saindo na frente Então, vamos de som? Quem é que vai? O próprio defesa verbal? Então, vamos de defesa verbal diretamente de Brasília Se liga aí, ó Atenção, atenção Grupo defesa verbal na conexão Siga avante Positivo e operante A junta no compasso, votos loucos semelhantes Fiquemos a meta, vencer, progredir O progresso é o desabafo A maneira de reagir Sabemos entrar E também sair em todos lugares Por onde passamos Nas ruas o conceito Só você é que faz Verecedor do seu receio Ser que ignorar Pronto para atacar Quando crescido Vivendo em alto risco Mergulhando em desafio Você dá nas palavras Deixando os pescoços Tem cabelo em pé Avisar pra eles Que a rapa está de pé Somos movidos pela fé Reforçando a estrutura O alicerce no mundo Em dialeto Seguiremos sempre unidos Se a rapa está de pé Sempre unido Só os verdadeiros no corre Na luta comigo Não faço pouco caso de ninguém Mas nem todos Fecha comigo Se a rapa está de pé Sempre unido Só os verdadeiros no corre Na luta comigo Não faço pouco caso de ninguém Mas nem todos Fecha comigo Quebrada Formada por guerreiros Em busca Da fórmula Certa No adianto Nas ruas Com vários manos Destacando No rap também Vem que vem Chegou a nossa hora Adeus Peço saúde e glória Vitória Na correria Salve família De coração A união Só Fortalece o crescimento Lá tudo é família Não tem coisa que tire Que quebre Quando o verdadeiro é desse jeito Santo Lara São vários parça Na união Na levada No som Sem duas caras Honra a palavra Aqui não tem discurso Nem Conversa piada Talvez Salve Firmeza Firmeza Rafa Se a rap está de pé Sempre unido Só os verdadeiros Não correm Na luta Comigo Não faço pouco caso de ninguém Mas nem todos Fecha comigo Se a rap está de pé Sempre unido Só os verdadeiros Não correm Na luta Comigo Não faço pouco caso de ninguém Mas nem todos Fecha comigo Dois 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 Por que não Cola sem maldade na mente e no coração Nós irmãos Na repercussão São os fortes que não se entregam O guerreiro que luta constante Na salvagem pedra Ou vive entre o ódio e o amor Descesa a guerra Não se rasteja Olha bem os passos para não escorregar Com certeza Embolada É firme São vários manos A juventude Está chegando cada vez Mas não repedei o olho Sem destacar No som Não improviso A vida não é uma De rosas meu amigo O mundo é submisso Tem que saber jogar O lutador nunca desiste Desiste de lutar O mundo é submisso Tem que saber jogar O lutador nunca desiste Desiste de lutar E a rap está de pé Sempre unido Só os verdadeiros Não correm Na luta comigo Não faço pouco caso Tem ninguém Mas nem todos Fecha comigo Se a rap está de pé Sempre unido Só os verdadeiros Não correm Na luta comigo Não faço pouco caso Tem ninguém Mas nem todos Fecha comigo Se a rap está de pé Não faço pouco caso Ou nem todos Se a rap está de pé Não faço apenas Se a rap está de pé ...que já rolaram aqui, certo? Muito bom, muito bom. Vamos sem delongas para o próximo videoclipe, porque a cena na Rádio Black Sampa é pesada. Na sequência vem Anne Souza fazendo o rap de mina, muito pesada aqui para vocês também, você curte muito. Ela faz a irreverência chegar à porta da Rádio Black Sampa. Anne Souza, rap de mina, um dos programas mais vistos da Rádio Black Sampa. Vamos agora dividir o clipe de uma galera de Guarulhos, ali dos Pimentas. Os caras fizeram aí uma junção dos caras e fizeram essa cypher pesada, chama Gangsta Gru, se liga aí, Gangsta Gru Guarulhos. De Guarulhos para Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste e Sul, Gangsta Gru. De Guarulhos para Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste e Sul, Gangsta Gru. De Guarulhos para Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste e Sul, Gangsta Gru. Coisa ruim, ao meu redor e dos parça Sem sentir medo de nada, minha alma aqui já foi blindada A morte vem com bem mais força, valorize a vida Se não for pra viver, prefira forca E diga esse ponto pra aquele que mentiu porque caiu Não tô pra julgar, mas me suando frio Ardendo em febre, no extremo da leste Da ponte pra cá, passou da pedra é só a febre Guerra que acontece, os que se crescem Toma logo um jab Por falta de humildade já não se conhece Eu balo um beck, a paz de Deus no meio do caos Na meditação que é natural O globo tá normal, no espiritual Pode ter certeza, só vai sobrar minha natureza E que a vontade dos malocas seja feita O plano é colocar comida na mesa Espinhos que gravam a mão da flor, pétalas de dor O conto é de fadas em um cenário de terror Seja bem-vindo a Guarulhos, a cidade esquecida Pimentas nova, bom sucesso, carmela, vida sofrida B13, ficção ou realidade? Vem cá, vem conferir se é doce ou amarga A verdade pode vir, sim senhor Não se assuste com a dor, nem a verdade ocultada Que a Globo nunca narrou Farinha, balinha, lancinha, pedrinha Continua denegrindo vidas em muitas famílias Essa falta de educação ou de um diploma Me brinca de exercer uma profissão Por isso me torneu poeta, relator Da miséria que afla Vela supera, entre caixão lacrados Tira o crime aqui em Pera, D.O.A.X, G.D.F Sou gangsta, sobrevivente desse inferno Contra o sistema, sou só mais um Odiado por muitos, amado Bem pouco porque meu rap é de raiz Não canto pra encher meu bolso Não vou dar gosto ao seu paladar Ver me manipulador, sou tipo mus Vou corroer com RAP, devastador Me dançar, vai me boicotar Mediá, vai me censurar Gangsta do de Guarulhos, RAP, nunca vai parar A regra também tá presente Usando a caneta, o papel e a mente Alguns cantam aquilo que não vivem Outros só falam de amor Então pode deixar que o processo e a denúncia Fica por conta da gente Tem um hospital público lotado População na fila de espera Durante dez horas passando o meu tédio Tiveram sorte porque tinha médico Mas não tinha soro pra tomar na veia Nem muito menos o básico em remédio Acho que a prioridade da política Deveria ser a saúde, educação e emprego Sobrevivemos em outros países Que tem a taxa de imposto mais alta Sendo assim fica difícil viver com sossego A banda legião urbana já havia perguntado Que país é esse? Se de lá pra cá nada melhorou Significa que por trás do descaso existe interesse A vida da gente poderia ser diferente se não tivesse corrupção Vizinho de dinheiro, ganância Que deixa só o resto pra maioria da população O rico é a administração E o pobre é a mão de obra É tipo aquela ideia, tá ligado? O pedreiro constrói, mas quem compra imóvel que é o foda Se a gente não fala, quem vai falar? Se a gente não aponta, quem vai apontar? O ritmo do momento faz mexer com a bunda Enquanto o hip hop te faz pensar Mas parece que os valores estão invertidos A maioria não quer saber de ideologia Enquanto a nossa cidade está lagada O povo é distraído com a televisão Futebol, carnaval e folia Entra política, sai política e tem coisa que não muda A revolução através das palavras não acaba Pelo contrário, até te ajuda W.R. na fita, seja bem-vindo a Guarulhos Periferia Pimentas, te apresento o meu mundo Só quem conviveu com a dor sabe como é embaçado Ter que vê lá um amigo em um caixão lacrado Antes dos vinte, vários sonhos interrompidos No cemitério, bom sucesso ou dentro de um presídio Pagui é louco mesmo, fico triste quando me lembro Que futuros brilhantes, estou morto, sou preso Sobrevivi ladrão, mas só que não estou livre Todo lugar que eu vou, fico a mercê dos calibres Mas, só peço paz pelo futuro Pra que eu não veja prematuro Outro mano no túmulo A cada seis de março, o contrário estatística Já são 21 de vida, com a ficha limpa Gangsta gru, mostrando o cotidiano Do lado norte de Sampa, aqui ninguém tá moscando Quase sempre, oro e peço por dias melhores Dizer pra dona Maria, seu filho tá bem, não chore Mas o que vejo é o contrário da minha oração Como os moleque na febre, sonhando tudo em ser ladrão Somente fatos reais sem maquiagem O sangue do meu povo é ibope pra recortagem É gangsta gru, diretamente do fundão Guarulho City que chega pesadão Visto minha camiseta PCD é muita treta Máximo respeito, é som de maloca, é som do gueto Somos sacrificados todo dia pelo inimigo que massacra Humilha, mas nosso rap edifica, nossa mente fortifica E ladrão, preste atenção sem emoção Pés no chão, abra sua visão Tô fechadão nessa missão de calça larga e bombeta É, nós rouba a cena, certo pelo certo O errado não faz parte do esquema Vencemos a humilhação, os preconceitos Somos brancos, somos pretos, somos rappers, somos do gueto Quem desacredita no final sempre acredita A ideia está na mente, o ódio está no pente Cala a boca, que eu ainda tô falando Mais respeito pelos meus manos Na atividade, tamo desenrolando De corpo, alma, coração, na pura calma Poder de expressão, querem mais rap? Rap, então toma Rap é nossa vida, irmão Questão de honra, honra É fita dada em soldado, com tensão, primeiro ato Na guerrilha, guarulho, cego plano, miro algo Estraga o cenário, pra ré tá pesado A firma preparado, tomando de assalto Rap é a rua, e a missão continua Cirurgia simultânea, saga e estrutura Só os loucos E o mapa é estratégia, invadindo o vim pra reta A quadrilha que impera, na mira as falanges Na rua dos pimentas de peão Com a família dela máfia, sequência e tão respira Que na batida nós domina Miliano rajada nessa saifa E sou as cria estratégica, métrica, sanado, sincera Sangue é latino e declarado América Latina, renasce sinfonia Gru, gangstar, make off, vai e filma Que nóis tá preparado de piloto Na fuga, cinematográfica O som das ruas, de preto é dueto Pra cena, solta o preso Na grade, isso mesmo O som é som de preto Lavrado e remido, destermido, fugido Na guerra, só soldado Que acompanha o ritmo De Guarulhos pra zona norte, zona leste, zona oeste Gangsta Gru De Guarulhos pra Zona Norte Zona Leste, Zona Oeste e Sul Gangsta Gru De Guarulhos pra Zona Norte Zona Leste, Zona Oeste e Sul Gangsta Gru Voltamos, voltamos aqui Gangsta Gru pesado pra caramba Os caras arrebentam ali Mano Vado Dox MC Regra Wallace Rapper Goldman, quem mais tá lá JC Rap Pesado, pesado os mano lá Muito louco, muito louco esse daí E é isso daí, tem que fazer mano Os trampos mesmo, Paulo Nistro tá aí Na sintonia, já já vai rolar O som do Paulo Nistro que ele fez pra Mãe dele mano, muito louco, muito louco Certo, já já Rubão, tá aí também Certo Rubão Tamo junto É nóis, Marcos Roberto Leme Tá aí ó, só rap pesadão É, só pesão Luiz Henrique também tá falando ali Miranda Tá lá ó, cadê, cadê o filósofo Mãe É, hoje temos duas homenagens A mãe mano, o filósofo fez um som pra mãe dele E o Paulo Nistro também fez um som pra mãe dele As mães sendo homenageadas hoje aqui no programa Os Dez Independentes Já já vai rolar os dois aí hein Então se liga, pra votar aí É só votar Shirley Silva tá aí Boa noite, obrigado Shirley Pela sintonia aí Vote no que você escolhe aí o melhor desses manos aqui ó Que tão nascendo aqui ó O ABC Pode ser vovô boy Pode ser filósofo Defesa verbal Pode ser o velho Moura Também pode ser o Reflexão Eterna Paulo Nistro Mano Ageu Também vai tá o Gangsta Gru Que acabou de tocar aqui pra vocês E o Como é que é o nome lá do outro? Esqueci É o vovô boy agora Ah, a produção tá me alertando ali Vamos de vovô boy na cena pra vocês E a gente volta com Dez Independentes pra vocês Curtam a página da Black Sampa Entre no site Curta o Instagram É tudo o arroba Rádio Black Sampa E vamos de vovô boy diretamente do DF pra vocês Se liga aí ó Desce e produz Aí novinha, balança Vem cá novinha, vem Diriguido Vem balançar também Esse bumbum Vem cá novinha, vem Diriguido Vem balançar no bumbum Vem pra pista se joga Vem cá novinha, vem Vem cá novinha, vem Vem cá novinha, vem Viriguido Vem balançar também Esse bumbum Vem cá novinha, vem Viriguido Vem balançar no bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum pra lá e pra cá Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum pra lá e pra cá A tropa tá querido Mas só eu que vou pegar Vem Vem cá novinha, vem Vem castor Seja bem-vinda na tribo E desce gostoso pra mim Vem cá novinha, vem Diriguito Vem balançar também Esse bumbum Vem cá novinha, vem Diriguito Vem balançar no bumbum Vem balançar no bumbum Vem balançar no bumbum Vem balançar no bumbum Diriguito Vem balançar no bumbum É, vovô boy, mano Vem balançar o bumbum Novinha, é isso aí O vovô O vovô aguenta ainda uma novinha? Será que aguenta namorar ainda? Ô vovô Quando eu for em Brasília, eu vou fazer questão De conhecer você, de trocar uma ideia com você De ir aí na sua quebrada E a gente trocar aquelas ideias Vovô boy, é isso daí Na rádio Black Sampa Grande pegada aí Meio puxada pro funk, mano Legal pra caramba Vamos que vamos então agora aqui, ó A votação tá a milhão aí, ó E o velho Moura E o filósofo tão disputando Pau a pau a pau e o Voucher, mano Ó, os dois tão aí a milhão Já votaram aqui no Gangsta Gru O Wallace já votou no Gangsta Gru Quem mais aqui, ó Filósofo Valéria votando no Filósofo Cristian Souza votando no Moro É, velho Moura tá aí, ó Júnior, filósofo Quero ouvir filósofo Filósofo Redenção Tamo junto aí, ó Jennifer Lima Natan Velho Moura é o bicho Eita, então A briga tá hoje aí, ó Produção A briga tá entre Velho Moura E filósofo, hein Vamos mandar bala aí Vocês que aí Tão concorrendo aí Manda a sua galera entrar também Pra votar, certo? Vamos que vamos aí Sem parar Mais um voto pro filósofo ali Agora a gente vai rolar Na Gobeá Certo? Esse é o clipe do Mano aí Diretamente do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Pra Rádio Black Sampa Na Gobeá Se liga aí Mais um da Sena Independente É Brasil Afora Minha poesia faz preguesia Pra deixar mano de hipocrisia Vou enchendo de verbo a barriga da burguesia De ideologia Ideia certa Pelo certo, mano Chega da agonia Querem meu povo no fundo do poço Por causa da nossa etnia Prostrado, rezando, pedindo milagre Coitada da véi, da ave maria Me sinto Daniel na cova dos leões Matando um leão todo dia Quem fazia uns trampo Na madruga hoje faz trap Em quem diria Ideia perfura tipo atrasante Chega os putos da terra e timia Na madruga o bonde vai passando Os corujas só tá bizoiando Cometando da prata, da calça Tênis, do boné que nós tá usando Tô zoando na night Gastando a vontade De rolê na nada E quem sabe mais tarde Eu tome um enquadril Os garbinho é pai Pensamento errado Repreendi De vacilão meu já tá cheio aqui Querem me ver preso Cagado, mijado Pagando crime que não cometi Meu corpo gelado no mármore Se isso é palhaçado Eu até sorri Já tô cansado do seu mimimi Desacreditou que eu iria chegar Hoje faço show Tenho até camarim Forte da navalha Vem até um fio No desconforto do seu sonho Tio Neguinho aqui Já passou a mil Esquivando de tudo Estou nem viu Das casinha armada Copó e facada Raja da granada E tiro de fuzil Minha poesia Vai dando azia Isso eu sei Pra eles é barril Seco helado Verme pro estado Por ter um som marginalizado Eu sou piche bom Bicho feroz Largo bem a foda No porta voz Não esquece Eu sou indomável Homem bomba Na mente do estado Foda-se pau No cu arrombado Burguesia Não ouve meu som Fala que o preto Aqui não tem dom Rouba verba Pra beber xandão Minha letra Não toca no rádio Diz que meu dialeto É errado Bom me ver Já sou discriminado Igual a tia Burguesa Que afeta a bolsa O meu salme Vem passar pro outro lado É letra avessada Ideia trocada É sem vacilação Aqui nessa jogada Tem bomba, morteira e granada Não esquece da minha quadrada Meu peito tá cheio Te boto pelo meio Mando flores pra sua afinada Viz teu corpo no meio da estrada Ou numa fábrica abandonada Não vacila Não desacredita Sou sujeito homem Na minha caminhada Não vacila Não desacredita Sou sujeito homem Na minha caminhada Não vacila Não desacredita Sou sujeito homem Na minha caminhada É poema ou letra avessada Vai poderá Chega muito Quatro Chegou na gobeá mano Muito louco Muito louco Muito louco o som do humano E é legal o contraste que ele faz Do videoclipe Que ele mostra os carros Todos abandonados Todos zoados ali E também mostra uma piscina Mostra uma casa aí De porte médio aí Uma casa bonita lá Junto com os carros Então é legal esse contraste Do videoclipe A ideia foi muito bem Concebida aí Dentro do clipe dele Quem fez a produção Parabéns aí pra ele Certo? Na gobeá diretamente aí Na rádio Black Sampa Pra vocês E lembrando aí Que o Velho Moura É do Rio de Janeiro Mano Não posso esquecer A galera tá me lembrando Aqui ó Andando na Brasil É pesado Pesado Velho da Brasil Rio de Janeiro Muita energia Boa Velho Moura Dez Tudo É isso aí Vamos que vamos Cristiano e Lúcia Voltando lá Velho Moura Também Jennifer no Filósofo Mãe Eita Lúcia Aprezado Quero ouvir Filósofo Nossa Mais um pro Filósofo Pessoal do Rubão aí Do Zona Criminal Tá na casa Com a gente Também Salve Rubão Zona Criminal Que já ganhou Os dez Independentes aí Essa semana aí Amanhã Já tô mandando Pra vocês aí O contato lá Pra vocês fazerem A foto Hein Rubão Tamo junto Maria Rosa Gonçalves Vota em Filósofo É Cristiano e Lúcia Em Velho Moura A votação Tá pegando fogo Aqui E vamos que vamos Lembrando a vocês Que a Rádio Black Sampa Tá assim De programa Da hora Mano Você pode curtir Programa Clips Black Sampa Com Tiago JC É pesado É pesado Todas as terças Feiras Você curte Ali As 19 horas É quinta-feira Quinta-feira As 19 horas Terça-feira As 19 O que que tem? É o Dimensão Black? Não? É o rock Empreendedorismo Na terça-feira Eu confundi tudo Agora aqui Na Rádio Black Sampa Olha eu Invertendo Todo mundo aqui Certo? Então vamos que vamos Tiago JC Às quinta-feira Às 19 horas Você curte Só clipes Pesado Quer colocar seu clipe Também no programa Dele lá? É muito fácil Arroba Rádio Black Sampa Lá no Instagram Troca uma ideia Com ele Se apresenta Conversa um pouquinho Com ele Ele é bacana Pra caramba Faz um monte De elogio Pra ele Que ele gosta Aí ele põe o clipe De vocês lá Certo Tiagão? A produção é assim Tem que elogiar A produção Senão eles Não colocam nada Não Né não? Então Vamos agora Homenageando as mães Como a gente disse Paulo Nistro Trouxe aí o som dele Não tem o videoclipe Mas a gente vai colocar O mano na tela Aí E vamos Em homenagem A mãe Do Paulo Nistro Se liga aí Presta atenção na letra Homenagem é sempre bonita Homenagem é sempre bonita A dona Estela De Minas Pra cá Pra terra Pra garoa Trabalhar Se casar Não foi feliz Teve que separar Não foi fácil Caminhar Com as próprias pernas Filho pequeno E só ela Pra cuidar Sem desanimar Discriminada Pela cor Doméstica Asmática Quantas vezes Vinha do trabalho Nem em casa Chegava Era Socorrida Hospital Internação Observação Mulher guerreira Não tinha um lado Que falar Mas é povinho Cê tá ligado Caça assunto Em todo lugar Deixa pra lá Me ensinou Como caminhar Me dizia O lado certo É pra cá Mas eu Fui ingrato Desandei Pro lado de lá Como era bom Fim de semana Na madrinha Tia Lourdes Lá em casa Diversão Muita risada Que tempo bom Cê é louco A voz Já quer embargar Preciso continuar Um segundo Pra mim respirar Meu horário Minha rainha Minha razão Vou tentar Mas não é fácil Os dias passam Não vem a melhora Oito dias em coma E eu como Destruído Despedaçado Tio Mario Quem trouxe a notícia Bateu forte Como box Meu chão abriu Minha rainha se foi Nem me disse adeus Mãe Quanta falta Me faz Seu sorriso Seu olhar Sua garra Queria que a senhora Estivesse aqui Pra me ver sorrir Pra ver seus netos Sua bisneta Que linda Mas como não dá Só vim aqui Pra falar Pra sempre Vou te amar Seu sorriso É isso aí Voltamos Esse foi Paulo Nistro Só homenagem linda Pra Dona Estela É É assim Mãe a gente não esquece Nunca É muito bom É muito bom Ver os mano Fazendo som Pra mãe Certo Paulo Nistro Parabéns aí Pelo som Muito louco Fazer um clipe louco Pra essa música Demorou Certo Vamos lá Marcos Enesta Velho humor A origem Sofredor É isso aí Velho humor Moura Né Tá aí Com votos aí Pra velho humor Gislane votando Ali no filósofo Também Jennifer Votando no filósofo Lembrando vocês aí Que pode votar Quantas vezes quiser Pode comentar Quantas vezes quiser Que vai valer o voto Hein Se você comentar Dez vezes São dez votos Pro mesmo artista E não esqueça De compartilhar Também com o nome dele Porque nós vamos lá No compartilhamento E também vamos contar Lá Certo Então quem compartilhar Bastante aí também Vai valer como voto Com o nome do artista Certo Então vamos que vamos Quem entrou aqui Foi o O O Pessoal votando No gangsta gru Aqui MCWO Oh W Demorou você Ter seu som aqui Também rolando Hein MCWO Faz tempo já Que eu já toquei Seu som aqui Nos dez independentes Tá na hora de voltar Certo Vamos que vamos Jennifer Lima Valéria Fernando Voltando no filósofo Cristiane Lúcia Anderson Aguiar É filósofo Paulo Nistro Aí ó Seu som acabou de rolar Natan Nil Silva Diogo Entre outros aí Continuem votando Pode votar quantas vezes quiser Salve Júnior Cardoso Que acabou de votar no filósofo É Pesado 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 Vamos ver aí Tem mais programa Tem um programa bacana De game agora Aqui na rádio Black Sampa Joe Gamer E o programa CyberJC Também Já tá rodando? Começar mês que vem Dois games na Black Sampa E sabe qual é a novidade do game? A diferença do game na rádio Black Sampa É que rola rap dentro do jogo O seu som pode tá rolando dentro do game A molecada assistindo Jogando Assistindo o outro jogar E curtindo o seu rap É só trocar uma ideia com a gente A gente põe três sons seus de uma vez lá dentro Se liga Não é brincadeira não Então vamos que vamos O programa Joe Gamer É quinta-feira Às quatro Às seis da tarde E vai começar o CyberJC Também um programa de game Diariamente na Black Sampa Vai tá pesado Vai tá pesado Muito louco Rap com game Ixi Ninguém vai querer mais sair de casa Ninguém vai trabalhar mais Né? Vamos que vamos Então agora Vamos rolar o som Desse mano que tá sendo votado Pra caramba A galera tá esperando E eu também quero ouvir aqui Vamos de Velho Moura Se liga aí Rio de Janeiro na cena Então É o Velho Moura voltando Mais uma vez trazendo aquele rap positivo Que dá luz Força e incentivo Incentivo pra gente vencer Nosso estraudo Nosso problema E se levantar Colocar a cara no pai No inimigo gocário Valeu? É assim Pra você ver que está desanimado Que se sente que está aprisionado Ao passado que tô vivo Que virou presente Eu vou te dar um papo consciente Quem vive de um passado é motivo Se o mundo eu me vi você Então você se perdeu Se perdeu Desse mundo perdido Superação pra você é preciso Então se liga No papo da visão Injeta força e pé no coração É pé no coração Aí amigo Se liga no que eu te falo Para ter superação Tem que mudar Deus é Tem que mudar Sua visão Mudar de amigo Mudar de parceiro Tem que ter a vida Dispositivo e verdadeiro E que te dá O força e incentivo Tem que mudar O foco e a determinação E muitas vezes Libera o perdão Como é que vamos vencer Tanto cheio de máxia Alimentando do ódio Dos salvas Levando o fantasma Agarrado a alma Meu amigo A sua vida Depende disso Se você não mudar Fica difícil E de pesquisa De angústia De trauma Você só vai se colocar Uma bala Uma bala na cabeça No corpo No coração Suicídio não é a solução A solução É você contar o início Refazer sua conduta E ser somente Ativo Trabalhar de som a som Nem que seja preciso Para herder Seu interno Meu amigo É assim ó Superação Tuas palavras Supermais Ação Para ser super Tem que ter ação Se engano Faltam visão Depois da superação Minha realização Vou passo Após a solidão Esqueda no caderno Sua meta Cada meta alcançada Você deleta Coloca Outro objetivo Tem que ser organizado E positivo Um passo De cada vez Senão nós caem E se nós caem Não se levanta Vai Se liga Se liga aí Mãe Você não pode Ter medo Você não pode Se desanimar Tem que correr atrás Tem que dar um beijado Renova o seu ânimo Seu objetivo Luta Se esforça A porra Não é possível Ninguém vai ser Verificado O farol Vendendo uma Mineral A um real Depois você Mola Pra sua barraquinha Não vale Se esforça Contra a sofreteria Esse mundo Não é para os sacos É para aquele que luta Sem olhar Para o cansaço Amanhã você Fica parado Vivendo onde é favor Sendo humilhado Desculpa Mãe Mas eu nunca fui assim Eu passei na guerra Rapaz Não existe em mim Então Senhor Jesus Vem me dar uma malição Ele colocou Mais de fazer minhas mãos Vem cá rapaz Você é o que me desertai Eu trouxe espada É guerra Rapaz Então meu amigo Toma aí sua decisão Pega sua espada E diga É guerra Irmão E diga É guerra Irmão Superação Tuas palavras Superação É velho humor Mano Se liga Você viu Fez ao vivo ali É A qualidade caiu um pouco Mas Você viu que foi ao vivo Não foi brincadeira não Não é todo mundo que faz um rap ao vivo assim não Eu já vi muitos manos fazer Playback Né Tiagão O cara veio pra cantar Já veio na rádio O mano que veio pra cantar E fez playback Falei Poxa mano Canta a música sua A música não é sua Né Então o velho humor A faz ao vivo E é isso aí Pesado o Rio de Janeiro Quero conhecer mais coisas Mais sons aí Do velho humor Pelo jeito aí É pesado Pegar esse cara aí Com os sons de estúdio aí Vai arrebentar Vai arrebentar Vai conquistar aí São Paulo Todinha É E aqui já conquistou A rádio Black Sampa Velho humor Corrolou pra vocês aí O som Superação Muito louco Muito louco Então vamos aqui Jennifer votando ali Duas vezes votou No filósofo E ganhou dois votos Da Jennifer Três Quatro Cinco Quantos votar É o que vale O importante é estar votando Certo Então vamos que vamos aí A gente tá Correndo aqui Daqui a pouquinho Tem programa Rap de Mina Na rádio Terça-feira Tem Rock com Danilo Cavallo Trazendo Invasão do Rock Sempre traz uma banda Muito louca de rock Pra cantar ao vivo No estúdio da rádio Black Sampa Tá muito louco Essa programação Tem o Tatu Que tem o programa Toca do Tatu Que é só reggae Também traz Umas bandas de reggae Pesado O Tatu tá prometendo Trazer uma neva Aqui Vamos ver se vai vir mesmo Né Se vier Vai ser show de bola Então Vamos que vamos Também tem samba Com a força do samba Mas eu não posso Falar assim né Tiago Tem que ser A força do samba Com o Trico Mariano Rapaz É É da hora O programa dele Ele traz vários artistas Do samba Artistas de peso Artistas da cena independente Artistas da cena independente Que tá começando Artistas da cena independente Que já tá há anos aí Trabalhando E tão aqui na rádio E tão aqui na rádio Black Samba Mostrando seus trabalhos É assim que funciona A rádio É aberta a todos Vocês que tem um som bacana aí Quer mandar pra nós Traz aqui que a gente Toca na rádio Mano É assim que funciona Então vamos que vamos aí O próximo a rolar o som É o mano Ageu Que vem aí Com uma participação De um outro parceiro dele aí Então se liga aí Ageu Na cena É pesado mesmo É minha origem De onde eu venho Deixa eu falar Desde já Agradeço por escutar Salve quebrada Salve mina Salve rap Aumenta o som Se for do bom Incentiva pivetada Sucateada Educação Ensino básico Isso é trágico É mó cilada Sou contra a luta armada Assim Serrei meus punhos Minha pátria Favela Dentro dela Tô seguro A Rona Unesco Nunca vi por aqui Nem Aquela porra de Ang Dos playboys E violência Tá extrema O governo Faz da cena Rouba Estudo que mata Nós aqui Jogadas prata Falta luz Falta água Várias quebradas Saninhamento básico Nem se fala As crianças Muitos falam São futura esperança Mas Como se esse não tem Uma infância Tudo difícil no dia a dia A coisa tá feia Tô vendo só vários perdidos Tendo cansado e iludido Esqueceu o pé de meia Não conta com a gota na telha Só graça centavo a centavo Enxerga que trampa pros outros Domingo a domingo É viver tipo escravo Só passa sua vida perdido Sem pop se esquece dos planos Cavave que vive Cabreço cavave igual vença Por 50 anos Faço conselho para vários manos Deixo o recado pra várias famílias Enquanto você só trabalha Patrão faz as malhas E joga na ilha Tira um tempo pra curtir sua filha Seu filho se não for casal Tira um dia pra pegar família E levar lá no parque Ficar na moral Compra umas patas Deixa no quintal Longe da bola que vai ser chutada Progresso pra todos os amigos Que tava comigo bem antes do nada Sofrimento sumiu da quebrada Todo mundo naquela união Tá ligado que infelizmente Só na nossa mente que existe ilusão Já é meio dia então acordajão Bota pra cima pronto pra ganhar Corre pela beirada do campo Entra a área bate pra marcar Vai pra dentro surpreende o goleiro O sistema não vai te vaiar Mandando que a picha na rima Que eu sei que a torcida vai lá te apoiar Mano G1 Chegando aí mano Sonzeira pesada hein produção Muito louco Muito louco o som dele É a G1 Tá uma evolução legal aí no seu som hein E eu gosto pra caramba Eu gosto pra caramba E só lembrando que O som desses 10 artistas Vai tá rolando todo dia Na rádio Black Sampa Pelo menos aí Umas 4 vezes 5 vezes por dia Você vai curtir aí É só entrar lá no Play Store Do seu celular Baixar o aplicativo Da rádio Black Sampa Escrever lá no Play Store Rádio Black Sampa Pronto Você já baixou Vai escutar rap o dia inteiro E os manos da cena independente Vão tá na cena Semana inteira Certo? E se você conhece Outros manos que cantam rap aí Manda trocar uma ideia com a gente Nosso telefone tá aqui na tela Desse lado aqui Isso Aqui na tela Aqui embaixo Meu telefone Meu WhatsApp Onde você vai trocar uma ideia comigo E eu vou pôr seu som Pra rolar aqui na rádio Black Sampa Certo? Vamos para o próximo aí Que a gente vem pesado agora Com o Elbcy É... Vamos ver aí O que que trouxe o Elbcy Pra você ver Nos 10 independentes Dessa semana Se liga aí Tá distante O amanhã Seis Dá pra chegar Do morro Pro asfalto Do leixão Aplanalto O pai de família E o assalto Tristeza Alegria Quem diria Pobreza Riqueza Destreza Uma plebeia E uma princesa O bem E o mal E o alto Astral Quero paz Comigo Não quero ser inimigo O céu é meu abrigo Deus é meu melhor amigo Minha fé é papo reto Meu caminho é discreto Mas reto No passado Indireto Cercado Por concreto Hoje na luz Resurreto Pisei no atoleiro Andei em desespero Brasileiro Primeiro Correndo por dinheiro O nome jogado No ficheiro Parceiro Na mira do fecheiro Pistoleiro Bandoleiro Vidas caídas Em premonições Situações Condenações Páginas Em várias versões Famílias massacradas Por organizações Amigos Sem considerações Tratativas Sem ponderações De joelho dobrado Procurando sua origem Esperando que suas dores Cicatrizem Nas leis de pulverizem Nos computadores Masterizem Num juramento violento Causa do apavoramento Se tornando desatento Andando bem desalento Queimando incenso Num momento propenso Fugindo da emoção Em busca da razão Cheio de boa intenção Gigante ou ou não Desilusão Dalila e Sansão Fidelidade real De Abraão Então decepção ou não Eu vou em busca do perdão Em busca do perdão Nas noites frias estou ao seu lado Os meus ouvintes te ouvem orar Sinto em mim toda sua dor E esse sentimento quer te derrubar E até que essa noite passe Estou aqui pra te abraçar Por mais que penso estar distante O amanhecer está pra chegar Os dias vem e vão Frustração Noites de solidão Me afundando a cada dia Na escuridão Olho pra um lado e pro outro E não consigo enxergar Uma luz no fim do túnel Pra me iluminar E essa dor no meu peito Estou cheia de medo Espero que me perdoem Pelo que eu tenho feito No meio do caminho Minha força se esgotou Mas num piscar de olhos Uma voz sussurrou Eu sei da sua dor Na escuridão sou o dia Quero te ajudar Sarar as suas feridas Os seus fatos pesados Entregue a mim Mostrarei para o mundo Que esse não é o seu fim Nas noites frias estou ao seu lado Os meus ouvintes te ouvem orar Sinto em mim toda sua dor E esse sentimento quer te derrubar E até que essa noite passe Estou aqui pra te abraçar Por mais que pensa estar distante O amanhecer está pra chegar Voltou, voltou É pesado, mano O Elbc Legal pra caramba Parabéns Videoclipe de primeira Com qualidade muito boa As minas cantam pra caramba Legal pra caramba Certo? E é assim A cena independente Aqui na rádio Black Sampa Funciona assim Todos tem vez Todos tem vez É só mandar pra gente O som aí E a gente vai rolar O som aí pra vocês Certo? Vai votando aí Que a votação não para Até acabar a live Você pode ficar votando aí Mesmo que o seu som Já tenha passado Então Manda a bala aí Se não passou Também vota aí Certo? Nós vamos agora De Reflexão Eterna É Mano Natal E Mano Coruja Os dois que Fazem o som aí Há muito tempo São primos E São de Guarulhos também Né? E eles estão aí No Corre faz um tempo já E estão Na cena independente Hoje aqui Nos Dez Independentes Então Vamos que vamos Reflexão Eterna Se liga aí Mano Natal E Mano Coruja É nóis Ha ha Agora vou chegar Sou mano de atitude Pode acreditar Sou curioso Ser em os 13 e tal Fato real Pode crer daquele jeito Tem várias situações Que me causa Tomei porque tem manos Que dizem Que andam com respeito Mas é mentira Estou com a maldade No olhar Rancou dentro do peito Sou homem sujeito Respeito Não ganha respeito Respeito para ser Respeitado Saiu na rua Que loucura O louco tá devendo Porque cheirou Tropeçou Se levantou Foi pro bar Tomar veneno Vai vendo Mas o Dependente de bebida O álcool agora leva Mais uma vida Seja em Guarulhos Igopo ou em qualquer vila Seja pelo cigarro Ou pela droga E pelo outro lado Levou Tiro nas costas Mas que posso Influenciar várias pessoas E querem ingressar Nessa cena Que por nós é assistida Na TV é vista No rádio é ouvida No jornal é lida A solução é acender Uma vela Pra sair da escuridão Hip hop e rap Os porra louca Aqui em TL está A mente a solta Hip hop e rap A união Coruja do CN Irmão Segue Eu sou a sua morte Me coloca e me estica na mesa Me coloca em fileira Chama os manos Chama as minhas Que eu quero ver Estourar a sua veia Então vem Comigo em viagem Nessa brisa Para ver Se eu não levo a sua vida Muitos manos já escaparam Estão viver Uma vida de sossego Enquanto outros já morreram Mas eu vejo que não adianta Ser de aço Ou de ferro Ou brindado Pro que eu vou Através do seu intuito Percorrendo Direto pro seu cérebro Só pra ver Você não fosse em mitério Suspense Sou mistério No inquérito Fui expulso do império Em pleno inverno Mas sempre na prática Eu já cansei De ver homens de borracha No ciclo vicioso Em dia de rua Pôs meu azar Vem a chuva Não tinha guarda-chuva Peguei a lua Para esquentar O meu dedo Esqueci Estava congelado Passou dez minutos A chuva Encheou Nos homens da São Paulina Pegou Embaçou Empurrou Um fragante No humano Não podemos fazer nada Por sorte o mano Era primário E não foi Parcela gelada Por sorte Porque outros vão pra Fala Hip hop e rap Os porra louca Aqui em NTL está A mente a solta Hip hop e rap A união Coruja do CN Irmão Sangue bom Pode parar de falsidade Vejo os mano se matando E não é viagem Tipo frango absoluto Que mata seu irmão Só porque está confuso Mas eu não me iludo O coração está de luto Pelos manos Que se foram pelas famílias Que eu vejo Debaixo do viaduto Será que estou confuso Ou desnorteado No futuro Não vejo aliança E sim Corpos espalhados Tipo plantas Que estão sendo devastadas Nós pelos policiais E outros pelas máquinas Vejo nos cenários Políticos bem vestidos E nós passando fome Usando roupa de ventrilo Tipo boneco Mas não somos palhaços Só os trouxas Que abraçam A palavra do pastor Que entra em desabafo Vaidade Na base desse colacho O covardão do tipo Por isso Seu perfume fede mais do que gambá Quero enunciar Pasta do mico Malandrade Mano que faz pelo compromisso Não seja um misto E carnavismo Realismo não é a x Os mano é liso E é por isso que eu vivo E é por isso que eu vivo Hip-hop e rap Os porra louca Aqui NTL está Com a mente a solta Hip-hop e rap A união Coruja do CN Irmão Sangue bom Atenção senhor doutor Em matéria Passa mensagem Também sou um dito A dokerna acordou Tropeçou Já está Pedindo arrego Você viu só o magrelo Traficante Formação Foi presa Quem mandou tentar Ser que nem Mister M Ficou fazendo truques Agora vai ver Que o crime não é creme Enquanto você teme A alma treme Fracamente viajou Vai ver que o X Não é salão de beleza E sim É o inferno No mundo real Não sou ator de novela Nem é roteiro da minha vida Que está Na manchete de jornal Depois diz que nós Negos é que somos sujos Absurdo Não tem tecnologia Só patifaria Mas quem ligaria Para os pobres da periferia Vejo no horário eleitoral Promessa que o governador Nunca cumpriria Promete, promete Por a fachada Tem pessoas que conhecem Mesmo assim Vota nesses bosses Que enfim Não dão em nada Mundo cão Só leva os irmãos Alguns até sem razão Razão de que? Viver do que? Comer o que? Se não tem obediência Estruturação no coração Ódio, rancor Facila na minha Te atropelo como um trator Na história da minha vida Meu dialeto Uma pura prática Propaganda pela criançada Preferida daqui Vê o policial Com a cabeça arrancada Vê o policial Com a cabeça arrancada Hip hop e rap Os porra louca Aqui NTL está Com a mente a solta Hip hop e rap A união Coruja do CN Irmão Sangue bom Os três é sua sigla Hip hop Tá na mente Aê Proca é porcaria É isso aí É isso aí Reflexão eterna Na Rádio Black Sampa É isso aí É o Mano Natal E o Mano Coruja Os dois juntos São primos Mano Faz o corre junto Aí E estão Correndo direto Agora vai A gente Não pode Deixar de falar Pra vocês Que tem que Continuar votando Não pode parar De votar não Porque se não Tá a briga feia ali Entre Velho Moura E filósofo A briga Acho que é entre Esse cara aí Certo Então Vamos que vamos Ah Pra falar do Instagram deles Ah Pra falar do Instagram Da Rádio Você pode curtir aí O Youtube Da Rádio Black Sampa Rádio Black Sampa É só digitar lá No Youtube Entra no nosso canal Siga nosso canal Ative o sininho lá Que toda semana A gente sobe vários vídeos Dos programas Da Rádio Black Sampa Pra você assistir Novamente Pelo Youtube Certo Como tem o programa Dimensão Black Também do Thiago JC Onde só passa Especiais É Especial de um artista só Quem é que vem aí De próximo aí Ainda não pensou Tiago tá ali pensando Quem que é Faz aí uma enquete Na rádio Quem que eles querem Escutar Crioulo Ah Então provavelmente Vai ser Crioulo A próxima Sequência aí Do Dimensão Black Com o Thiago JC Na segunda-feira É Na segunda-feira Dimensão Black Tem o especial do Crioulo Pra você aí Certo Então vamos agora Com ele Filósofo Pra vocês Se liga aí Clipe pesadão A polícia pediu O retrato falado Dos suspeitos De terem matado Uma professora De 48 anos Ontem Na porta De uma creche escola No bairro Fazenda Coutos Em Salvador Maria das Graças Santos Foi morta Enquanto Trabalhava De acordo Com testemunhas Por volta Das 10 horas Da manhã Dois homens Pararam aqui Em frente A creche E chamaram A professora Maria das Graças Um deles Se referiu A professora Por um apelido Familiar E quando ela Foi recebê-los Foi atingida Com quatro disparos Na cabeça Minha neta De 8 anos Estava no momento Do crime Estava super abalada Ela ouviu Os disparos Aí todo mundo Ficou em pânico E aí foi quando Chegou um outro Coleguinha Dizendo que a Graça tinha morrido Secretário de Segurança Pública O senhor também Tem que tomar Uma providência Como é que Dois elementos Vão numa creche Fuzilam a diretora Fuzilam a diretora A senhora conhecia A senhora conhecia Dona Maria das Graças Claro Por que não conhece Essa criatura aqui Todo mundo Todo mundo conhece Ela aqui Moradora antiga Daqui Todo mundo Adorava essa criatura Todo mundo Amava ela Mas alguém Tem que tomar Uma providência Minha alma sangra Clamando por justiça O aço cravo peita Acerta o crânio E tira a vida Entrou para a estatística Mais uma inocente Digna, fiel Sem nenhum antecedente Mas o assassino Era frio e calculista A mulher que me enxerou Foi transformada em vítima Ninguém me explica Pra mãe a brutalidade Executaram Minha mãe Com esquintes de crueldade Nem me permitiram Beijar seu rosto Eu não estava perto Pra prestar socorro Nesse momento O ódio me seduz Eu nem pude abraçar Aquela que me deu a luz Mago e rancor Cegaram o meu entendimento Não pude dizer te amo Por isso o lamento Queria acatar umas armas Atirar e ver cair Vem agonizar Quem tirou minha mãe de mim Naquele momento A raiva me consumia A raiva me consumia Eu queria ver Sandrar Quem mexeu com a minha família Porém me lembra Mais rancor Chego em casa Meus irmãos chorando O cenário de dor A chegada ao IML Tamanha revolta Buracos na cabeça E os olhos soltando pra fora Nenhuma minha abraça forte Chora comigo Tiago e Alexandre No canto abatido Tiago que tava perto Naquele instante Tentou prestar socorro E viu a mãe Vomitando sangue E no velório Chora e comoção Um corpo gelado Sem vida Em um caixão A igreja Acoco as despesas Naquela hora Alegrai com os que se alegram E chorai com os que choram Nos olhos de cada irmão Vi a tristeza Pois desceu a sepultura Uma mulher que viveu Pra igreja E em teus braços Sempre encontrei alívio Seu amor me fazia Transpor qualquer empecilho A dor da perda Abateu minha alma O soldado foi ferido Mas segue na caminhada Quando penso em você Meu coração Pai Sinto tanta falta De ouvir o sol da sua voz A seu poder Se mãe Olhar em teus olhos Dizer que te amo Deitado em teu colo Você partiu Oh Pai E a saudade dói demais Aumenta o vazio E a falta que você me faz Mas eu sei que tu estás Descansando nos braços do Pai Um dia eu vou te ver De novo Minha mão Mas aprove Deus assim O inferno perdeu O inimigo esperava Uma palavra de afronta Deus O que minha mãe falou Deus trouxe a minha mente Porque dele e por ele Para ele é que vive um crente A morte é a carruagem Que leva Aquele que foi fiel A plenitude de uma vida eterna Mesmo abatido Eu exaltei a Cristo Em meio pranto Adorei ao Deus vivo Porque Deus permitiu Eu não sei explicar Pois se Deus quisesse Tinha feito a arma negar Mesmo ferido Em meio espinhos Nessa caminhada Deus me fez lembrar Do que minha mãe falava Tudo é permissão de Deus Não arque sua cruz Honre sua família Nunca se afaste de Jesus Sempre que dobra os teus joelhos Eu te apresento em minhas orações Para que Deus te proteja E proteja o seu irmão Cada palavra que ela ministrava Em meu coração Fortaleceu o meu espírito Em meio a provação Demônios se aproximaram Tentando abater minha fé Mas Deus com sua graça Me colocou de pé E o inferno me perdeu Para a glória de Jesus Sou servo de um Deus vivo E pregador da rua de cruz Então glorifiquei Da minha boca Não saiu blasfêmia Juntei os cacos Tirei força da fraqueza Um coração sangrando Eu abracei a cruz Ainda que sofra eu Não envergonhe o nome de Jesus Ela guardou a fé Na fenda da rocha Combateu o bom combate Completou a carreira proposta E no altar Derramou o seu espírito Como libação em holocausto Diante de Cristo Minha mãe se foi Seu corpo voltou pra terra Mas o espírito O que havia nela Alcançou a vida eterna Me mostrou o evangelho A luz da palavra Me ensinou o que é divina A dependência da graça Que basta Eu agradeço pelo tempo Que eu passei com ela Eu sou o legado Que a minha mãe Deixou nessa terra Eu não penso em você Meu coração vai Me dito tanto a sua volta Te ouvir o som da tua voz A seu poder se mãe Olhar em teus olhos Dizer que te amo Deitado em teu corpo Você batiu o amor E a saudade está demais Aumenta o vazio E a falta que você me dá Mas eu sei que tu estás Descansando nos braços do pai Um dia eu vou te ver de novo Minha mãe A minha carne sangra Te amando por justiça A minha alma se abate Profundamente Pela toda a pedra Mas o meu espírito Glorifica aquele que vive Porque um dia Ela me mostrou um Deus Que foi capaz de sangrar Pela minha vida Unicamente por amor E por conhecer esse Deus E por aqui de entrar Naquilo que está escrito É que eu glorifico E exalto aquele que vive Porque um dia Eu vou encontrar Minha mãe de novo Lá na glória Eu peço ao Senhor Dá-me portas, Pai Porque o caminho não é fácil Ela guardou a fé E combateu com o combate É isso aí Velho Moura Chegou pesado, mano O clipe é muito longo Quantos minutos tem? Mais de 10 minutos, né? É, e o nosso horário estourou Infelizmente a rádio é assim A gente tem horário pra passar Cada música tem que ter No mínimo mais 5 minutos Então A gente agradece a todos Que ficaram aqui nessa live O nosso tempo está estouradaço Daqui a pouquinho tem Rap de Minha Com o Anny Souza Fique aí Amanhã meio dia A gente encerrando a live A gente encerra a votação E amanhã até meio dia A gente faz a contagem E vê E informa vocês Quem ganhou O voucher de fotografia Certo? Com certeza está entre Velho Moura E Filósofo É Com certeza está entre os dois aí Certo? Então Muito obrigado a todos vocês Que ficaram aqui até agora É assim Rádio Black Sampa Só tocando a cena independente Quarta-feira que vem Tem mais Indique para os seus amigos Manda procurar o Cesar Tex Na Rádio Black Sampa E a gente troca ideia Nosso horário está estourado Fui Obrigado Pela sintonia sempre Música Música Legenda por Sônia Ruberti